A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. A onda de crimes em TAPS tem deixado a população atenta. Na última semana, um meliante foi flagrado tentando apagar as luzes externas da casa de um advogado. Segundo informações, a vítima viu o meliante pelo sistema de monitoramento por câmeras da residência. Ao chegar próximo da porta, a vítima gritou e o meliante fugiu. Dois carros foram vistos parando próximo ao local, momentos antes da ação. Segundo dados estatísticos fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, em 2015, ocorreram em média 452,5 furtos por dia no Estado. Uma queda de aproximadamente 71% em relação aos últimos 10 anos. Mas esse valor tem um fator importante. É a falta de registro de ocorrência pelas vítimas. Para que a Polícia Civil possa investigar um crime, por menor que ele seja, o registro da ocorrência é necessário. Mas boa parte das vítimas não tem feito o registro da ocorrência, que pode ser feito diretamente na delegacia de polícia ou então pela internet. O trabalho conjunto da comunidade pode ajudar a diminuir e até mesmo solucionar crimes investigados pela Polícia Civil. Legenda por Sônia Ruberti